Fala pessoal, beleza? Aqui é o Yarley. Seja bem-vindo para o primeiro vídeo do meu canal. E nesse vídeo, galera, nós vamos começar aqui uma nova série, tá ligado? Vai se chamar aqui Minecraft Survival. Então, bora lá começar essa parada e vamos começar essa série! Então, galera, vamos começar a nossa série aqui e vamos começar aqui com o básico. Pegar a nossa querida... Vocês ouviram isso, galera? What the fuck? O que é isso? O que está acontecendo, gente? Ah, tem desubiço. Mas vamos pegar aqui a nossa queridinha madeira, né? Que a madeira é lucro. Ok, bora lá. A gente primeiro tem que minerar. Tem que primeiro minerar. Galera, quando eu pegar uma... Uma bela quantidade de madeira, eu volto, beleza? Galera, eu já peguei uma boa quantidade aqui de madeira. Já dá para fazer uma casa, eu acho. Mas se... Mas se precisar de mais, eu corto aqui o vídeo para poder pegar madeira. Mas eu acho que já dava. Acho que já dá mais que um pack. Sim, deu um pack de 36. Para ser sincero, eu não sei se vai dar essa quantidade. Mas vamos tentar... Primeiro temos que pegar... Pegar não. Primeiro temos que achar algum lugar legal. Então eu vou procurar aqui. Mais uma vez eu vou cortar aqui o vídeo. Para poder achar algum lugar maneiro, beleza? Galera, eu encontrei aqui um globo, mano. Velho, eu encontrei aqui um globo. Eu não preciso nem fazer cama nem nada. Vou pegar aqui. Eu não vou morar aqui, ok? Porque eu quero morar numa casa normal. Também não quero morar na neve, né? Ah, craft table eu vou deixar. Mas eu também não vou levar os carpetes. Mas foi muita sorte eu ter como tratar desse globo. Para pegar cama. Porque senão eu ia ter que procurar ovelha para pegar lã. E isso ia demorar um bocado. Só que eu acho que eu vou dar uma dormida aqui no globo. Mas eu não vou morar aqui, claro. Eu vou dar uma dormida aqui. E aí... Eu vou procurar de novo lugar para eu fazer minha casa. Deixa eu sair daqui. Então, daqui a pouco eu volto. Galera, eu voltei aqui porque eu estava procurando lugares para fazer minha casa. Então, eu encontrei esse lugar aqui. Ele é bem plano. Se eu quiser afastar, eu... Eu... Você sabe? Expando. Acho que é assim que se fala. Essas terras mais para lá. Para fazer a casa. Porque eu percebi que eu nasci... Eu percebi. Que burro. Você percebeu agora? Não. Mas eu percebi que... É... Como vocês viram, eu nasci num bioma de neve. Então, para chegar num bioma normal, eu tenho que andar muito. E eu estou com meio complexa de fazer isso. Mas... Então, eu vou fazer minha casa aqui. Só que... Isso vai ficar... Para o próximo episódio. Ok? Eu vou fazer minha casa no próximo episódio. Esse episódio eu só vou minerar. Tá ok? Mas eu vou... Um spawn point. Deixa eu ver. Vou clicar aqui. Vem. Aqui, ó. Barra. Spawn. Não, pera. Spawn. Point. Point. Barra, spawn point. Não trava a Minecraft. Ok. Já tá... Já tá... Com o spawn point. Às vezes, meu... Só sabe. Meu mine trava. Não ligando. Ai, que surro. Ei, tem um spawn. Ah, não. Eu achei que era um spawn. Vem, aranha. Vem, aranha. Vem, aranha. Sai, aranha. Sai, meu irmão. Olha lá. Olha o cara. Vamos lá. Ok. Você deve estar achando que eu sou muito burro de pegar ferro com bicareta de... De... Madeira. Mas é porque eu já no jogo Minecraft já faz tempo. Por isso. Não liguem se eu fizer alguma burrada na minha vida do Minecraft. Vou colocar aqui mesmo. Ahm... Vou fazer stick e tal. Um baú também. Claro. Tem que ter. E... Deixa eu só finalizar o outro. Ok. Tá bom. É... E galera. Esse foi o vídeo. Espero que você gostou. Se você gostou, dá um like. Se inscreve no canal também. Pra ajudar muito aqui. Tá ligado? É... Se inscreve no canal também do meu amigo Thiago. Que eu vou deixar aqui no link da descrição. Beleza? Então, falou! Falou!